Vamos aqui, vem do Boi, não é Gilson? Aí é Gilson que vai descendo, trabalha Gilson, vai 45, ele vai na calda do Boi Aí montando o VPS, paniquete do apolo, vem Celso, Vitório Júlio Aí é Gilson, vai descendo, vai no Boi, ele Ah, o Boi Gilson, vai, vai, ele vai tentando voltar, vai descendo o Boi É tudo, deixa eu deixar, aí é Celso, Júnior, que volta, a gente nem sua voz, já vem depois que anda Foi na pista E o seu namorado vai ficar só te ligando, você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso, e é assim que fica muito mais gostoso O seu namorado vai ficar só te ligando, você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso, é assim que fica gostoso, Marinha Aí a dupla que vem no Morão, Gabi, a dupla se apresenta, volta agora, a pista liberada Pista liberada, essa é a vitória do Santos Júnior que vem, vem a 1109 Em montando a especial, Love Ju, Anoel, Geni, sua morte, vem depois Que mulher, Celso Deixa o boi quieto que ele vai descer aqui junto com o outro, aí segura aí Você na minha cama só me namorando, fica com você desse jeito é perigoso, e é assim que fica muito mais gostoso O seu namorado vai ficar só te ligando, você na minha cama só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso Aí a dupla que vem no Trisão, vai empatia, o trabalho é Celso, Vitória e Júnior, vai na casa do boi Aí a mandando a especial, Love Ju, aí a fraduta, especial Silva Aí o Parque das Famílias e a Beth New, aí vai Celso Júnior Quatro goi Geral de bois Quatro goi, segundo na rodada Aí o Manuel Geni Sambotti se apresenta, vem o clandestino Vem depois, Gilson da Silva Oliveira Manuel Cassiano vai preparando o Cacazinho pra vir, prepara Cacazinho Fica atento e vem Cacá Mandar um abraço, seu amigo, o Fabinho Capa Consciente Play Natal, Rio Grande do Norte Tá ligado com a gente ao vivo Grande Fabinho Capa Consciente Aí a dupla que vem no Morão, o Trafício se apresenta, Manuel Cassiano Aí a Manuel Cassiano tá no Morão, o Gabinho deixando, entregando no retorno Aí o Geni Sambotti vem completando Cacazinho começa o Rodiz Tem só duas duplas concluindo pra Cacazinho, vem pra começar Restam mais quatro Rodiz aí do Alberto Bravil pra Alcena Light Lembrando que a classificatória é todo mundo hoje Campeonato Nacional Vai no Boi, trabalha o Geni Sambotti Vai Manoel Geni Sambotti de Santos Aí montando o Arlenes Top Cod É o Garanhão Candestino, ele faz a volta na calda do Boi, Geni Sambotti Aí o Val Carvalho de Aço Aí Geni Sambotti, já foi Geni Ó o Boinho, ó o Boinho Retor Retor dobrou o conjunto, vai passar na expressão lá Aí Gilson volta agora Aí Gilson volta agora Aí Gilson volta agora, vem Gilson que vem no Morão Se apresenta, vem Gilson Ao seu lado vem aí o Randy, vem Randy subindo Vou convidar você pra amanhã, o Grande Leilhão, o Lendas da Raça É amanhã aqui no FJ Rigo, muito evento Leilhão, o Lendas da Raça Ara Show, Fazenda Caruana e Rancho Promissão Trazendo uma tropa show pra você, criador Grande Leilhão, o Lendas da Raça aqui em Nagar É amanhã a partir das 19 horas Joga a mão pra cima, vem Gilson Joga a mão pra cima, vem Gilson Eu tô tomando na balada com esse Red Bull Aí a dupla voltando, vem do Morão Aí a dupla voltando, vem do Morão Se apresenta a volta agora, a pista liberada Tudo certo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí Gilson da Silva Oliveira, vem montando o VBN, se paniquete a bola Equipe na porta do Farma, em Arras, Vaca Branca, Sandro e Silva Aí a dupla, trabalhando, legal Trisouro, vai bater o trabalho da Gilson Aí vai na calda do Boi Aí descendo o Gilson Delori, vem Gênes Sambote Aí vai Gilson Delori Aí é Manoel Gênes Sambote, 43, vem completando Vem com o Lendasinho A casinha já vem depois Boi, Cacá A presença Sátima e Deus Sou novo lado As coisas mudam com o tempo Hoje não fiz Você E agora você Distrave E forte, vai O que já não é bem Assim Já vem chegando o tempo Do fim Do nosso amor A joga no próximo Vem comigo, velho, vai Aí a dupla que volta agora Vem do Morão, se apresentando O Morão, Gênes Sambote É 43, Gênes Sambote Aí a Gênes Sambote Diz que é falta agora Vem depois Prepara pra vir O Cacazinho O que é preciso Pra te ver aqui comigo E a velha chama Se acender Pra não te perder Desculpe, mas não dá A gente E eu Só te perder Só te perder Estou do outro lado As coisas mudam Vou ter E hoje Aí a Gênes Sambote Diz que é falta agora Vem com a descenda Vem Gênes Sambote Campeonada 2018 Do campeonato Do campeonato Do campeonato Do campeonato O Cacazinho Que vem pra iniciar O Napoleão Brau O Alex Araújo Vem depois Vem a Melus E Alex Araújo Sumino Vem depois Alô Vitor Matheus Na minha 3 Aí a dupla Aí a dupla Que é dada No Morão Manuel Cacazinho Que vem Vem a minha 1 Vem Cacá Ele vem montando Napoleão Brau Aí a dupla Se apresenta Pista liberada Aí a produta Napoleão Suiz Tem o Isla Praxenses Ao seu lado Vem depois Aléctra Oi Aí a Cacazinho No Morão Vem Cacá Vem a minha 1 Tudo certo Legal Trezor Ele monta Napoleão Brau Sangre aberta O Epadio Trabalha Vai na calda Do boi Aí a produta Napoleão Suiz Aí a minha 1 Do Cacazinho Descendo Vem a Aléctra Hoje Alec E